E é hora de matéria pura aqui no Feminíssima, e hoje a Sônia vai falar da saúde da mulher, que é um assunto super importante para todas nós, não é, Sônia? É, tu sabe que essa é a pergunta que mais ocorre dentro da farmácia, nós vamos comentar hoje sobre essa pergunta, que é, olha, eu estou cheia de fogacho, não aguento mais os fogachos, ando irritada, vocês têm alguma coisa que possa me ajudar nesse sentido? Essas são as perguntas que a gente mais ouve no balcão. Então, eu vim hoje comentar justamente isso, sobre como resolver esse probleminha que a mulher tem. E é chato, não é? A Sônia atrapalha a mulher. É muito chato, ela fica com o humor alterado, ela, assim, um outro comentário que a gente ouve muito, é assim, ó, meu marido não aguenta mais. Mas, primeiro, meu humor. Segundo, que durante a noite eu jogo as cobertas para cima dele, daqui a pouco eu passo frio e boto as cobertas para cima de novo, né? E daí ele passa calor quando eu jogo as cobertas para lá, né? Então, eu resolvi vir comentar isso, que foi uma fase que eu passei também. Claro. E que eu entendo perfeitamente o que as mulheres passam nesta fase. Então, assim, ó, começando, a gente deve cuidar da nossa saúde, da saúde da mulher, principalmente a partir dos 35 anos, né? Que é quando os hormônios das mulheres começam a decair. Claro, né? Ela passa a perder a produção de estrógeno, principalmente, que é o hormônio principal para a mulher, é o estrógeno. Então, assim, ó, geralmente a menopausa começa a partir dos 40 anos. E daí é que ela começa a ter sintomas. Não são todas as mulheres que têm esses sintomas, né? Mas são sintomas muito ruins. Elas soam no rosto, elas têm um calorão no rosto. E tu nunca sabe quando é que vai começar. Exatamente. Então, tem, e sobe aquele calorão que é relatado, que elas começam a transpirar. Transpiram em mãos, transpiram na sola dos pés, né? Tem esses calorões noturnos, né? Que a gente gosta e brinca por causa disso, né? Porque uma hora tá um calorão, outra hora tá um frio. Ainda mais a gente aqui que tem o inverno. Então, é cobre, descobre, cobre, descobre, né? E a secura vaginal. Isso é uma coisa, uma queixa muito comum, justamente a secura vaginal. Daí a mulher não quer mais transar porque dói, porque tá seco, dói. Se sente constrangida também. Exatamente, né? Então, são todos sintomas que a mulher sente quando ela entra nesse período da menopausa, né? Hoje eu vim trazer pra vocês, assim, uma solução. Uma luz do fim do túnel. Uma luz do fim do túnel. Eu não digo que seja uma luz definitiva, não posso mentir nem nada. Mas é uma novidade no mercado, né? Sim, que ameniza os sintomas. Que ameniza esses sintomas. Então, às vezes me perguntam assim, ó. Então, primeiro vou falar do produto, né? Ele se chama, a matéria-prima se chama hormona. Olha, bem parecido com hormônio, né? E o que que ela faz? Ela equilibra os três hormônios principais na mulher. Que é o estrógeno, que ela tá parando de produzir. A testosterona e a progesterona. Então, a mulher começa a ter uma qualidade de vida melhor. Claro. Ela aliviando esses sintomas, ela passa a ter essa qualidade de vida que tá prejudicando tanto ela. Sem dúvida. Porque ela começa a ter insônia também. E prejudica tanto no âmbito profissional quanto no pessoal. Com certeza. A pele resseca. A gente dá uma secura de pele, além da secura vaginal. Não, e fora que nesse período é um período de muitos questionamentos pra mulher, né? Com certeza. Porque a gente se sente assim, meio descendo, ladeira abalada. A mulher fica muito abalada. E tu ainda te sentindo vulnerável a esses sintomas, eu acho que potencializa tudo, né? Isso, com certeza. Daí a gente se acha horrível, a gente se acha inadequável. Imagina, já começa a sentir que a pele desidratou. Começa a sentir que pra transar tá com dificuldade porque tem secura, dói, né? Já começa a escantear o marido. Basta o quê? Daí já começa a se estressar. Já entra o estresse, né? Então, esse produto, ele é um excelente antioxidante, né? Ele é a base de isoflavonas também, um dos principais. Mas não é isoflavona da soja, né? E ele também... Qual é a vantagem que ele tem de não ser da soja? Não ser da soja. Porque o efeito é muito melhor. Ah, tá. Então, a gente tava acostumada a trabalhar com isoflavona da soja. Agora, essa isoflavona, ela vem do trevo vermelho, né? E os constituintes delas são muito maiores. Então, o efeito é muito melhor também. E ele também vem do Urucum também. Tem o Urucum como excelente antioxidante que a gente falou num outro programa também, né? Além de excelente antioxidante, que nem eu disse, vai regular esses hormônios. Então, a mulher vai tendo um aspecto melhor, um aspecto melhor de pele. Ela consegue passar esse período sem muitos traumas. Sem muitos traumas. E isso são sintomas que ela sente. Então, ele ameniza esses sintomas. Mas a menopausa também tem efeitos que são assintomáticos. A pessoa não sente. Ela fica com tendência a ter entupimento das artérias. E esse produto também, língua as artérias. Não é requerida de forma geral. De forma geral. A mulher, por não estar produzindo estrógeno, ela fica com sarcopenia. Sarcopenia por causa dos músculos também. A musculatura também. E também osteopenia, que diminui o cálcio nos ossos também. Porque esse estrógeno... É, é o efeito dominólico. Exatamente. Então, são esses... São efeitos que ela vai sentir só depois, quando já tiver grave. Né? O que ela sente são aqueles sintomas que ela reflete, né? E que isso ameniza. E que incomoda. Mas ela vai trazer curas de outras coisas que ela não sente. Outra coisa também, ó. A pergunta. As pessoas que não podem usar isso. Tá. Tá? Então, não podem usar o hormônio. Quem tá fazendo tratamento pra câncer. Ou que tem histórico de câncer na família. Porque, embora eles sejam hormônios vegetais. Isso é um fitoterápico, né? Vai depender do médico analisar. Se a pessoa vai poder tomar ou não, né? Lactentes. As pessoas também... Grávida e amamentando. Mas daí não vai estar no menopausa. Não vai estar no menopausa. Exatamente. Ah, uma outra coisa também que isso faz. Se ela começar a tomar a partir dos 35 anos. Ela vai mantendo a saúde ovariana. Ah, dá pra tomar preventivamente. Preventivamente. Ah, por isso que tu falasse... Dos 35 anos, né? E amamentar, né? Então, ela vai... Ela vai tendo uma saúde ovariana muito melhor. Claro. Né? E também não pode tomar. São as pessoas que tomam anticoagulantes também. Essas pessoas também não podem tomar, né? Então, o ideal seria... Entrar em contato com a matéria pura. Pegar o nome do produto, não é? Levar pro médico e o médico orientar. Isso, isso, isso. Se a pessoa não tiver nenhum problema desde... Ela pode tomar. Não tiver fazendo já uma reposição hormonal. Sim. Não teria problema desde que ela não tenha esse histórico familiar. Claro. Mas, no mais, é sempre uma consulta médica que é boa, né? É, mas o importante é que ameniza os sintomas, traz mais qualidade de vida pra mulher, mais saúde pra mulher, não é? É, é. E é isso que a gente precisa pra se manter com autoestima lá em cima, produtiva, ativa também, não é, Sônia? Isso é o principal. E quem tá nessa situação sabe quanto... Mas com certeza. Mas venham lá, vão conversar com a gente, a gente orienta, se precisem. E assim, gente, a Sônia orienta pessoalmente, né, Sônia? Sim. Dá pra falar com a Sônia pelo WhatsApp, por telefone, ou então, ali na loja, na Cristóvão Colombo, não é? Exato. Que a Sônia tá ali à disposição de vocês, tanto ela quanto qualquer outra farmacêutica ali da matéria pura, porque são só farmacêuticas que até nem podem orientar, né? Obrigada, obrigada por hoje, viu, Sônia? Imagina, que a Sônia que trazendo, acendendo a luz do túnel pra nós, toda semana, né? E deseja uma boa saúde pra essas mulheres e que elas passem essa fase tranquilamente. Semana que vem mais matéria pura pra vocês.